Bem-vindos ao canal Dona Violeta. No vídeo de hoje eu vou fazer uma arrumação aqui no jardim. Não se esquece de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, dar o like e solta a vinheta. Bom, gente, a mudança que eu vou fazer aqui no jardim é o seguinte. Eu vou pegar esses vasos que têm suporte e vou colocar desse lado aqui. E esses vasos aqui vão para o lado de lá. Isso por quê? Porque eu estou com vazamento aqui no cano da minha pia e o que sai da pia está vazando aqui para o chão do quintal. Eu não sei se pode ter sido isso, mas eu não sei se secou ou se apodreceu o meu hibisco. O certo é que ele morreu. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse hibisco daqui e eu tenho uma muda de bougainville rosa que estava num vasinho pequenininho. E eu passei para esse vaso grande aqui, que é o vaso onde eu tenho esse meu bougainville laranja, da cor laranja. Tem até uma bráctiazinha aqui para me mostrar para vocês. Então, eu vou tirar. É esse aqui, ó. Esse aqui é o bougainville rosa, que vai passar para esse vaso aqui do hibisco, que morreu. E depois eu volto para mostrar para vocês a mudança dos vasos e a mudança aqui da muda do hibisco. Hoje, não está, assim, muito favorável a fazer isso, não, porque não está fresquinho, está bem abafado. Mas, como tem previsão de chuva para hoje, então eu vou fazer porque depois, se vier a chuva, não vai... Meu bougainville não vai ter problema. E o bougainville, ele é muito resistente, gente. Às vezes ele fica feinho, a lagarta come as folhas dele, ele fica horroroso, ó. Ele fica só no galho, mas depois ele se recupera. Eu digo isso porque eu já mostrei para vocês esse meu bougainville, né, com as folhas assim comidas pela lagarta. E quase sem folha. Agora, ó, já está brotando tudinho, ó. Aqui, ó, está com um brotinho. Ó, todos esses aqui, ó, é folhinha nova. Tem uma coisa boa. Quando as lagartas atacam e comem quase que todas as folhas, tem uma coisa boa. Quando brota, parece que brota com mais força. Parece que é tipo uma poda que a gente faz de folhagem. Ela vai brotando, ó, em qualquer cantinho. Esse aqui é um galhinho. E é isso. Agora aqui, ó, está vendo? O hibisco está meio molhadinho, porque eu estava passando água com sabão. Por quê? Porque hibisco é danado para ter pulgão. E quando vocês veem as folhas distorcidas assim, ó, está vendo como é que a folha está bem torcida? Ela não está lisinha que nem essa daqui? Você pode ter certeza que aqui atrás dessa folha, debaixo dessa folha, tem pulgão. Aí, como é que você resolve? Eu aqui, quando a folha está muito torcida, eu acabo até arrancando ela e fico esperando uma nova brotação. Mas, se você não quiser fazer isso, você joga água com sabão que tira. Não acaba definitivamente, porque não existe isso, jardim sem praga, né, gente? É ser vivo, fica com doença, igual a gente. A gente não pega doença também? As plantinhas também pegam. Claro que com boa adubação, a luz correta e rega com frequência, né? Deixar sua planta secar, isso tudo ajuda, né? Um bom tratamento à planta ajuda que ela fique saudável e aí diminui a quantidade de praga. Mas não quer dizer que não vai ter. Aqui, ó, eu arranquei umas folhinhas desse pedaço aqui, que estava muito... E a folhinha estava muito retorcida. E aqui eu passei bastante água e tirei, ó. Tá limpinho. Agora aqui, ó, ó lá. O que eu estava falando. Folha retorcida. Pode contar que tem pulgão. Tá vendo? Eu vou jogar água aqui. Aí sai. É porque jogar água e filmar é meio difícil. É complicado fazer isso. Porque eu teria que pegar ela por trás. Porque não adianta, tá vendo? Molhar assim. Eu tenho que, tá vendo? Eu tenho que segurar a planta. E jogar aquele jato. Tem que ser jato forte. Então eu vou ter que fazer uma pressãozinha aqui. Pra poder conseguir molhar. Olha lá. Tá vendo? Tem que ser assim, ó. Porque aí você... Você tira mesmo o pulgão da folha, ó. Agora eu vou ter que fazer a parte de trás da folha. Então é isso. Daqui a pouco eu mostro aqui o resultado da mudança dos vasos. Então é isso. Os hibiscos ficaram desse lado de cá. Ó. Tem suporte, né? Não fica no chão. E aqui ficou... As primaveras. Que é o bolganvilha. Então é isso. Até o próximo vídeo. O que é o bolganvilha. 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 O que é o bolganvilha.